Seja ou seja, que o que deseja terá minha certeza Que tudo pode mudar, seja ou não seja Você só se preocupa, deixa ou não agar O tempo vai passar Manda Brutal começa Já pode passar o álcool em gel e pegar seu microfone então É isso, isso é louco Vocês lembram de fazer muito barulho para o MC? Então muito barulho para essa batalha Enquanto houver gente para fazer barulho, nós vamos fazer barulho Salve família, boa noite, Salete MC na casa, tá ligado? Maranhão está em casa, tá ligado? É um salve para todo o meu estado aí, para todos os MC do Maranhão Muita fé, estou com quadrinha Ei Ei, ei Tá rima na batalha, no coração e na mente Venenosa Presente Venenosa Presente Tá rima na batalha, no coração e na mente Venenosa Presente Venenosa Presente Eu no mesmo seguinte bagulho vou falar Se eu não conheço como que eu vou atacar O que eu só vejo é que tem camisa da Pineapple E eu não gosto porque nunca tem trava lá Então eu vou falar na rima destravar E se tentar bater de frente vou atropelar Não tô para brincar e nem tô afim de atacar Outra mano eu achei que era conhecimento Pode ir pá E o sangue eu trago na veia Eu sou lixeira Subi algumas ladeiras pra poder checar E agora distrito inteira Qualquer barreira que tente me atravessar Porque pode ir pá E é pá, meu irmão, vai ter real Qualquer fita dessa cê tá ligada Não sou moral Falete na vez e na voz Fica segundo, certo? É sangue Ei É assim, ó Ei, ei Só que falou até de Pineapple aqui na minha frente Cê sabe, né, mano, que aqui você é só uma besta Lembrei da Pineapple Poetiza no topo O INIT tava lá e tava representando todas as mina preta E aí, agora que eu vou tá falando pra você Cê sabe, né, mano, que aqui o rap é compromisso Falou Ah, eu pensei que era batalha de tema Vi tuas batalha e todas nela Tu sempre falou isso E aí, agora que eu vou falando pra você Cê sabe, né, mano, que eu não tenho pra atacar É porque na verdade eu represento todas as mina Por isso, né, mano, eu chego aqui pra representar Porque cê sabe, é que essa aqui que é a parada Chego pra rimar Por isso, mano, aqui você não é nada Por isso cê sabe que aqui eu vou falar Não vem pra te matar E é apenas só pra representar Eita, primeiro round encerrado, certo? Que já começa a votar E quem tá aí, muito barulho pra essa batalha Compartilha a live, vote aí, meu pessoal Certo, na rima que você mais gostou Aquela que bateu no coração Que você falou, caralho É isso 248 pessoas online, meu pessoal Tá brabo Já falaram aqui no meu ponto Que quem não se inscrever Vai perder a final Então já se inscreve Nossa É, o negócio tá na base da ameaça Agora é o seguinte Quem não se inscreveu vai perder a final E olha Se não passamos nem da primeira fase Já tá desse jeito Tá louca, tá como aqui hoje, hein? Voto de diferença Salete Primeiro round, Salete levou, certo? Salete terminou, Salete começa, certo? 30 segundos É sangue Ei, só que cê veio até falar da minha camisa Então meu mano, não me acompanhe Porque tipo abacaxi tem uma coroa E através dele eu represento a minha mãe Agora eu vou tá falando pra vocês Cê sabe, mano, essa sagacidade Pois cê sabe que eu faço rap Compromisso e represento toda a minha cidade Agora eu vou tá falando Cê sabe, parceiro aqui Essa é a parada Cê representa pra caralho Mas na minha frente E você só toma pedrada Agora eu vou tá falando Cê sabe que Salete chega E agora a rima acumula É porque represento todas as minas Mas eu chego aqui E eu nunca vou ser mais uma Ô, chegou até antes do tempo Chega a mão na brutal Então na resposta Daquele jeito Na sua frente eu tomo pedrada Tudo bem pra mim pode ser assim Já disse aquela música Taca pedra na geni O bagulho é doidão Eu mando nessa missão Eu falo mesmo na batalha Porque pra mim conhecimento Em qualquer roda de hip hop É o que basta Então Salete Agora você vai ser Bota dentro do disquete Eu tô travando Porque pra mim o bagulho É doido e sem trete Na mente Mas eu te ataco Porque você não passa em cima de mim Representando as mina trans Por acaso é mina trans A Winnie G Então deixa eu te falar Eu não passo pano Você fala isso, aquilo Na rima Me chamando de meu mano Não sou meu mano Se liga A mana te esplana Com certeza eu sou trava E mesmo assim não sou sua mana Eita Cacete Você é louco Votação aberta Votação Gente Meu Deus Vota aí certo Vota por mim Meu Deus Não, não, não Chegou o resultado Muito barulho para o terceiro round Quanto as pessoas vão lá no diretor A camisa da Paineble Porque representa a minha mãe Pode pão Pode representar a sua mãe Mas não representa as irmãs trans O bagulho é boi do vio E eu te mato em cima desse drill O crime representa aqui no Brasil E agora eu vou botar a salete dentro do barril Tem nome de santa A Mona te espanca Hoje a gata vai ser minha janta O bagulho é doido O seu coach zanda E eu travo na banca Pois é É muito pra falar Mas vou acelerar Pra poder te encaixar O bagulho é doido Pode vir com a sua rima Porque você tenta molhar Nessa noite vai te pisar Ei, tá falando de barril Você sabe pra ser o que eu escrevo no papel Na verdade se é barril É tipo Chaves E hoje calma Eu cobro teu aluguel Agora aqui eu vou tá falando Você sabe né mano Essa que é a parada Falou até de pedra Hoje tô uma pedrada Porque na verdade Eu sou mulher mulária Cobra meu aluguel Porque corre com o sistema Não fecha calcultura Como você cobra o meu aluguel Minha moradia é na rua E é por isso O bagulho é doido Então deixa eu te explanar Cobro meu aluguel Eu nem tenho teto direito Pra poder eu me deitar Então vou me pagar Agora eu vou responder O que tu falou Você sabe mano Que o barro é verdadeiro Falou até que eu não represento trans Represento na verdade Hip Hop inteiro Isso que tu não pega Por isso agora eu tô falando Você sabia que essa é a esperança Porque na verdade Hip Hop não é pra cobrar Mas tia calma Que hoje vem tua cobrança Olha só Vem a cobrança E a Salete quer dar uma lacrada Representa agora Todo tipo de Hip Hop Mas não representa sim As trevas Como você representa as trevas Se você tenta me desmentir E tenta curvar o papo Sinto muito Não vai fluir Ei calma que agora Cê sabe que Salete Chega e mata essa mina muito esperta Realmente não represento as trevas Represento sim Porque mano Eu vim das trevas Agora isso tudo não entende Por isso cê sabe Manda que é a improvisação Representa as trevas Pois eu vim da treva E a minha rima Eu sempre vi sofrer pressão Representa as trevas Vem da treva E agora eu dou sua cruz Hoje é o dia da nossa morte Olha pra minha cara Cê tá olhando a luz O bagulho é doido Então te entrego na quebra Você tá vendo a luz É o dia da morte Vem pra ela Ei só que a morte ainda não vem Cê tá ligado que o bagulho é muito louco Realmente olho a luz Olho a luz Lá no fundo do poço Agora aqui eu vou tá falando Cê sabe né mano Essa é a improvisação Falei até de treva Hoje cê é trava E minha rima são trovão É no fundo do poço E esse nome eu faço jus Sou underground Minha querida Olha bem as palavras Que cê conduz Então deixa eu só te falar Tinha acabado meu verso Eu não sei Nem vou entrar nesse papo De discussão de BBB camarada Não vou representar ninguém Porque a porra da minha geladeira Tá vaga Venho aqui muito bonita Dá dois versos na tua cara Representa o hip hop Abaixa a cabeça E tem a humildade na levada Só que eu não sou alienada Pra assistir a porra da Globo E cê tá ligado que o verso eu consumo Na verdade vai falar de BBB em batalha É aquele MC sem assunto Agora aqui eu vou tá falando pra você Cê sabe parceiro Que aqui você não esconde Já que é moço Eu tô com sede E o hip hop sempre vai ser a minha fonte Ei, ei Muito barulho pra essa batalha E votação aberta Certo Daquele jeito É isso gente Compartilha a live né Atenção, atenção Eu recebi o resultado Muito barulho então Para quem levou essa batalha Salete MC É isso, é isso, é isso Muito barulho pra Mona Brutal Certo Exatamente Seja o que seja Seja o que seja E o que deseja terá Tenha certeza Que tudo pode mudar Seja ou não seja Você se preocupa Deixando louca O tempo vai passar